Preste atenção, se você quer transformar a sua situação financeira e despertar para a realidade em ganhar dinheiro na internet, você precisa estar aqui. Aqui é até o final deste vídeo. Pesquisas pagas ganhe dinheiro online. Pesquisas remuneradas que não reprovam. E mais um youtuber falando que pesquisas pagas funciona. Segura esse vídeo da Pathy que confia nos meus conteúdos e depois nós iremos ter uma conversa olho no olho. Vai lá e assista esse vídeo. Ó, agora no Pedro, Pedro fala aí, eu fiz um pix de 24 reais. Ele não cai no mesmo dia, tá? As pesquisas são fáceis, tem que ser coerente com o tempo, tá? E aí ele cai em uma semana, uma semana e meia. Eu vou dar uma olhadinha aqui se já está aqui no meu e-mail, porque tudo ele vai para o e-mail, tá? Então as pesquisas tem uns valores muito bons. 8 reais, 5 reais, tá aqui, ó, solicitação de resgate, tá? Hoje o dia, tudo bem. Aqui embaixo fica meus dados, eu não vou mostrar, mas fica meus dados, tá? E é muito legal. As pesquisas aqui, ó, muito bacana. Paga super certinho. Já é a quinta vez que eu peço, tá? E as pesquisas é de, no mínimo, assim, o que eu fiz foi 3 reais. 3, 8, 5, tem vezes que em uma semana, chega tudo certinho. Eu nunca tive problema com ele de jeito nenhum. Então, assim, é uma boa opção para se fazer pesquisa. E aí? Você vai falar que é mentira? Ela confia no meu processo e hoje ganha dinheiro dentro de casa com pesquisas remuneradas. E eu vou apresentar esta mesma oportunidade para você. Então, não adianta permanecer durante 2 a 3 minutos porque você não vai entender o processo. Tanto de cadastro como em como se comportar diante das pesquisas. Se você sair durante 2 a 3 minutos, é problema seu porque você não vai entender e vai sair gritando que isso aqui não funciona. Então, não vai ser do dia para a noite que você vai ser enxergado. Você precisa se doar. A plataforma precisa perceber que você realmente está ativo. Outro detalhe. A partir do momento que pingou uma pesquisa remunerada lá no seu WhatsApp ou no seu e-mail, você precisa ser ágil. Porque essas empresas que constituem pesquisas remuneradas, elas têm um tempo para entregar para o cliente que contrata ela. E possa ser que no momento que você clique, depois da chegada da pesquisa, possa ser que o tempo já tenha passado. Possa ser que a pesquisa já tenha conquistado o número suficiente de pessoas. E tem pessoa que não compreende isso. Ah, toda vez que eu clico no link, a pesquisa já fechou. Já fechou porque você não prestou atenção no momento. É por isso que eu ensino, nestas minhas playlists, a criar alertas. Para que quando chegar e-mail de determinada empresa, a pessoa automaticamente para o que está fazendo, caso seja possível, e responde. Ela vai estar dentro da quantidade de pessoas permitidas na pesquisa. É onde as pessoas começam a ser percebidas. E quando você é percebida, o dinheiro começa a pingar na sua conta. Mas vai tentar explicar isso de uma forma simples. Ninguém acredita. Eu criei um novo perfil. E se você prestar atenção aqui, automaticamente, após a finalização do seu cadastro, você recebe três pesquisas. A plataforma, ela precisa perceber quem é você. E não adianta sair respondendo a esmo de qualquer jeito. É por isso que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro com pesquisas remuneradas. Eu tenho uma playlist aqui, ó, riquíssima em conhecimento. Poucas pessoas se importam em assistir até o final todas. As pessoas que têm um comprometimento e realmente precisam de dinheiro, elas assistem e começam a ganhar dinheiro com pesquisas. Bem, eu já vou explicar o cadastro pra você, mas eu preciso limpar a sua mente. Tudo bem? Olha aqui, ó, uma pesquisa de três minutos, uma pesquisa de um real. Dois minutos, cinquenta centavos. Um minuto, cinquenta centavos. Tudo isso pra que esta plataforma, ela perceba quem é você. Pega a visão. Isso vai fazer com que você ganhe dinheiro com pesquisas remuneradas. Não se importe se esta oportunidade já funcionou comigo ou com outras pessoas. Você precisa sentir que esta oportunidade, ela foi criada para você. Exclusivamente para você. Faça com que esta oportunidade aconteça para você diariamente. Você precisa ser a sua fonte da sua própria transformação. Você precisa se entregar à oportunidade. se entregue ao processo, gere os seus próprios resultados diários e consiga o seu primeiro comprovante de pagamento. Você precisa aprender a criar esta sensibilidade entre a oportunidade e o quanto você realmente precisa de dinheiro. E você verá as coisas criarem forma na sua vida. Se a sua necessidade financeira for grande, o seu esforço será da mesma proporção. E para finalizar, nunca dependa dos resultados de outras pessoas para construir o seu próprio resultado. Tudo bem? Então, eu vou explicar para você como fazer o cadastro. Aqui você vai colocar o seu nome, conforme está a seta aqui, é o seu nome, seu sobrenome, o seu e-mail. Você precisa colocar o seu CPF, porque os pagamentos recebidos é via Pix. o seu telefone, porque vai chegar um SMS com código para ativar a sua conta, a cidade, estado, sexo, senha e a confirmação da senha. A segunda tela vai pedir para que você coloque o seu número de celular. A partir do momento que você colocar o seu número de celular, você vai clicar em enviar. No máximo, em 30 segundos, chega o código para você colocar exatamente neste campo aqui. Está vendo aqui? Informe o código de verificação. Vai lá e confirma. Depois de confirmar, você precisa receber aqui este alerta aqui. Cadastrado com sucesso. Não precisa fazer confirmação de e-mail, já que o processo é feito tudo através do seu celular. Importante! As pessoas que não conseguem ganhar dinheiro com pesquisas remuneradas são pessoas que não se importam em ler o que a própria plataforma oferece para ela. A própria plataforma tem mais informações que a própria pessoa que está apresentando a oportunidade para você. Então, você precisa visitar todos estes perfis aqui. Explore! Você precisa ler. A plataforma, ela força que você leia. Ela força para que você preste atenção. Aviso! Todas as pesquisas passam por um rigoroso processo de qualidade. Fique atento às suas respostas para não ter a sua pesquisa desqualificada. O que ela quer dizer? Presta atenção! Eu falo isso nesta minha playlist. Muitas pessoas, ao chegar aqui, ficam todas empolgadas. Nossa, três minutos? É muito rápido. Aí vem. Clica no responder aqui. Automaticamente, as pessoas não se importam em ler a pergunta. Elas começam a clicar a esmo. Elas pensam que é a festa do oba-oba. Isso daqui precisa ser encarado como um trabalho. Uma oportunidade de você ganhar dinheiro. E se as suas respostas forem coerentes, mais pesquisas remuneradas vai chegar no seu e-mail ou no seu WhatsApp, gente. A plataforma, ela precisa perceber que realmente tem uma pessoa interessada do outro lado. Certo? Então você calma. Três minutos é nada. Que tipo de relacionamento possui com o banco tradicional, aí a pessoa está de saco cheio, já não acredita que pesquisas remuneradas pagas e vai fazer de qualquer jeito. Pessoal, possa ser que em outra pesquisa que chegaram no seu e-mail, a própria plataforma, ela disponibiliza outros tipos de pesquisas, porém, dentro do mesmo contexto que você respondeu errado. Se você responde errado na sua primeira pesquisa, na outra criação de alguma pesquisa parecida, que é uma pegadinha, você responde completamente errado. Quando a plataforma rodar atualização e perceber perguntas desconexas, meu irmão, você não vai participar de nada, você não vai ganhar dinheiro. Você entende do porquê as pessoas não costumam ganhar dinheiro com pesquisas remuneradas? Porque não fazem da forma certa. Não querem se envolver realmente. Certo? E estas plataformas, gente, elas precisam de uma quantidade muito grande de dados. Ela precisa construir um perfil dentro da inteligência artificial que elabora as pesquisas. Você precisa ter mais erros do que acertos. É exatamente isso. Você precisa juntar uma quantidade de participação absurda para que ela crie um histórico de como que você se comporta. E para que isto aconteça, para que a própria plataforma faça um juntado de informações, demora muito tempo. E as pessoas que estão procurando oportunidades no YouTube não querem esperar este tempo. Principalmente quando se fala em pesquisas remuneradas. Ah, eu já tentei vários sites de pesquisas remuneradas, Rodrigo. Nenhuma me aceita. Aí você pergunta para o fulano, quando você fez o cadastro? Eu fiz o meu cadastro hoje, meu irmão. Esqueça o seu cadastro hoje. Esqueça o seu cadastro feito 30 dias atrás. De novo, estas plataformas precisam juntar um histórico. Deu um mar azul de respostas erradas, de respostas certas. E para que isto aconteça, demora. Demora em média uns 90 dias para que a plataforma construa um perfil excelente e comece a enviar as perguntas de acordo com a sua metodologia de resposta. Mas vai tentar explicar para as pessoas. E eu não tenho tanto tempo para esperar. Três meses para que a plataforma perceba, meu irmão. Você vai ficar três meses pesquisando conteúdo no YouTube e não vai ganhar dinheiro até aqui. Se você se portar da forma certa durante três meses que você não estaria ganhando meu irmão, no quarto mês as coisas começam a acontecer. Mas vai tentar explicar desta forma as pessoas caçoam, as pessoas não acreditam as pessoas não comentam as pessoas nem se inscrevem em um canal que geralmente cria conteúdo de valor. Pesquisas remuneradas é assim, você acreditando ou não. Se você não acredita no meu método, meu irmão, é problema seu. Acredita nos outros métodos de outros youtubers que falam que tudo isso daqui é muito fácil, simples e rápido. Comigo não tem dessa, cara. Não existe o rápido, não existe o fácil, não existe só você dentro dessas oportunidades. Então, você precisa ter uma postura de gente grande mediante as oportunidades. Vocês precisam começar a ser gratos por conteúdos que realmente querem ajudar você. Conteúdo que fala a verdade. Eu aqui no meu canal, eu não crio expectativas onde não exista. Eu falo a verdade. Tchau, tchau.